O Edwin tá escondendo alguma coisa de mim? Eu esqueci, eu tô muito atrasado. Até logo, Marinette. Eu só mereço mesmo a solidão. Por hoje já chega. Você não é o mesmo desde que a minha irmã Emily desapareceu. Su, abre as minhas asas. O que você fez? Segunda, sete e meia da noite. Você perdeu o Ladybug. Tem dois episódios inéditos seguidos de Miraculous no Gloob.